Boa tarde, meninas e meninos que seguem o meu canal. Eu sou a Rosa do canal Rosacrochê.clos Estou aqui tentando gravar um vlog rápido para vocês, antes da cliente buscar a encomenda. Eu tive encomenda de dois tapetinhos retangulares, sendo que o primeiro é o tapete retangular fácil da Poliartes. Ela encomendou no vermelho, eu fiz com três squares, do jeitinho que ela pediu. E o outro foi o tapete aqua da Aurora Crochês. Também trabalhado no cru, no square vermelho, e rebordado com vermelho. Olha que lindo que ficou. Os dois tapetinhos pesaram, em média, 400 e pouquinhas gramas. 420 gramas, se eu não me engano, o tapete retangular. E o tapete aqua, 432 gramas. Eles ficaram medinho, deixa eu ver se eu consigo aqui. Meninas, aqui está um sol aqui em Anápolis. Vocês nem imaginam. E a minha tenda é rosa. Então, tudo que eu tiro foto para vocês, ficam com uma tonalidade rosada. Eu não consigo mostrar para vocês as cores certinhas. Mas vamos cá. Ele ficou medindo 42 de largura. Com 74 centímetros de comprimento. Esse é o tapete aqua da Aurora. Mas ficou maravilhoso. Agora vamos ver o retangular da pole. Quanto que ele ficou de largura? Quarenta e oito centímetros. E vamos ver de comprimento. Comprimento. Ficou por 72 centímetros. 72 centímetros. Trabalhei com o meu querido ponta firme. Fio número 6, de ordem 6, da ponta firme, na cor vermelho, cru e verde. Se vocês gostaram desse vlog de produção, deixe um comentário. Dê o seu like. Se inscreva no canal, caso não seja inscrito. E em breve postarei novas produções. Bem por aí, produções de jogos de banheiro e porta papel higiênico.